E olha só, a criatividade dos bandidos não tem limite, não tem fim, eu sempre falo isso aqui no nosso SBT Interior. Bom, nossa repórter Viviane Santos vai contar agora uma história, um golpe inusitado que foi aplicado em Arasatuba. É o golpe do falso diplomata da ONU. Que história é essa, Vivi? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, tudo começou com um pedido, uma solicitação de amizade em uma rede social, por meio de uma rede social, de um homem que se identificava como marinheiro. Eles conversaram bastante, eles conversaram bastante, essa mulher, Casa Grande, a vítima tem 59 anos de idade, então os dois conversaram bastante, pegaram bastante amizade. E certo dia, ele disse que iria enviar a ela o valor de 300 mil dólares, já que ele precisaria fazer uma viagem pra África, que duraria 3 meses. O criminoso, Casa Grande, disse que ela receberia essa encomenda na porta da casa dela por um diplomata das Nações Unidas. Mas que pra isso, ela precisaria pagar a quantia de 1.100 reais. Ela foi ao banco, fez esse depósito. Dias depois, um outro homem ligou, dizendo que a encomenda dela havia sido barrada, e pra liberá-la, ela teria que pagar, então, 4.200 reais. E um prejuízo, então, Casa Grande, de 5.300 reais. Porque, adivinha só, ela fez esse depósito. E tudo não passava de um golpe. Fica mais esse alerta, Casa Grande. Não se deve confiar em todo mundo que a gente conhece pelas redes sociais, ou em qualquer ligação que a gente recebe. Voltamos com você. Vivi, é inacreditável. A gente não aguenta mais. Eu juro por Deus que eu não aguento mais falar de golpe aqui no nosso SBT Interior. O que tem de golpista, vagabundo por aí, que acaba se aproveitando da boa vontade das pessoas, mas são dois lados, né? Sempre tem dois lados da história. Um lado, obviamente, é o criminoso, é o bandido, é o estelionatário, é o golpista que acaba contando essa história. E do outro, tem as pessoas que acreditam em balela, em papinho furado como esse, né? Onde já se viu alguém fazer o envio de dinheiro? 300 mil dólares em uma caixa enviado aí por uma empresa de transportes. Quem que faz isso, gente? Ninguém envia dinheiro, dinheiro vivo em uma caixa. Se fosse fazer isso, seria uma transferência bancária, um depósito ou algo parecido. Aí vem essa história, falso diplomata da ONU, Organização das Nações Unidas. Gente, é uma história aí que nem novela caberia, né? É uma história tão mirabolante, tão absurda que não caberia nesse caso todo. Aí vem, começa a pedir depósito, pede uma, pede uma segunda vez. Sempre com uma historinha furada no meio do caminho. E a pessoa vai lá e faz o depósito. Então são os dois lados bastante importantes. A pessoa tem que ter também noção, gente, de não cair numa historinha como essa. A Vivi apontou muito bem a relação, gente, de não cair em conversas de pessoas que nós não conhecemos. Você vai lá, adiciona uma pessoa na internet, a gente sabe que as redes sociais aí são rotineiras na vida de muita gente, em busca de amizade ou senão de um relacionamento um pouco mais sério. Aí começa a ser seduzida, né? Porque golpista sabe falar o que a pessoa quer ouvir na hora que quer ouvir. Aí a pessoa vai, cai na história e depois, ó, fica no prejuízo. Procura a polícia. Só que é um trabalho difícil de investigação. Por quê? Muitas vezes, esse tipo de perfil na internet, né, Vivi, é perfil fake. Ou seja, aquele perfil que não é verdadeiro. Com uma foto de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, o nome não é real, a cidade de origem muitas vezes também não é. Ou seja, atrapalha bastante o trabalho da polícia. A Viviane Santos, toda a nossa equipe de comunicação aqui, de produção do nosso SBT interior, nós convidamos algum delegado pra trazer orientações pra gente sobre isso. Só que nenhum delegado da Polícia Civil quis participar ao vivo do link com a Vivi lá no plantão policial pra trazer dicas pra gente. É importante esclarecer pra população, é importante dar dicas pro nosso telespectador sobre esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, aí a Polícia Civil não teve disponibilidade de ajudar a gente nessa orientação, né, Vivi? Por isso, mais uma vez, nós trazemos um caso de golpe e eu tenho certeza, pode anotar aí, outros golpes continuarão a ser aplicados aqui na nossa região. Vivi, obrigado pela participação, pela história mirabolante que você contou pra gente. Um bom dia pra você.